Para o Globo, Ricardo Soares. Quando a bola bateu no peito de Renato Sanches, bateu o coração do inferno da luz, porque já sabia que quando ela caísse do pé dourado do menino, de facto, haveria de acontecer coisa boa. É um passe de morte para Mitralu, que depois acaba por ter uma frieza de lasear perante casilhas. Deixa-me referir o promenor. Mitralu ficou louco, foi checo aos adeptos, mas Gaeta empurreu para Renato Sanches, abraçou e que grande abraço. Aos 18 minutos também fica na frente o Canhoto. Costa de Mitralu marca de pé direito, aponta o 13º golo.